Vamos falar de Ana Maria Braga, vamos falar dessa fofoca que saiu aí nos sites, especialmente no portal Alta Definição, coluna do Tuninho, que sempre dá uns furos lá relacionados à Record, contando que a emissora de Edir Macedo queria Ana Maria Braga nestes especiais que estão rolando no Domingo Espetacular para comemorar os 70 anos da emissora, que será completado no dia 27 de setembro. Então, eles queriam Ana Maria Braga porque, é claro, fez um dos maiores programas da história da emissora, o Note a Note. Agora, como o Louro José era feio, né? Misericórdia! E era um Louro José de perfil, não era um Louro José de frente quase, né? Era feio, era espuma. Na Globo não, na Globo é uma tecnologia violenta. E aí a Record queria a Ana lá. Pediu para a Globo, gente, segundo contou o portal Alta Definição, duas vezes! E a Globo disse, ó, não, não, não. E assim, vou falar aqui minha opinião. A gente sabe que Globo e Record não formam par, né? Não, não se toleram. Não querem ser amigas. Nós já sabemos disso. Mas aí me lembrou uma coisa, certo? Que eu achei que faltou um pouquinho de gratidão para a Globo. E eu vou lembrar aqui para vocês. Na pandemia, Xuxa estava contratada ainda da Record. E Xuxa foi liberada algumas oportunidades para gravar. Tanto altas horas, naquela situação remota, como conversa com o Bial, naquela situação remota. Em ambas, com a autorização da Record. Certo. Eu sei que a Record fez muito a pedido da Xuxa também, porque a Xuxa sinalizava claramente que queria aceitar esse convite. Então, eu achei que faltou um pouquinho de reciprocidade da Record. Eu acho que faltou um pouquinho da Record... Perdão, um pouco de reciprocidade da Globo com a Record. Faltou um pouquinho do tipo, poxa, prestou para a gente a Xuxa, aceitou, teve a liberação. Custava. Eu acho que faltou. E assim, não era para qualquer... A Xuxa foi para qualquer programa. Ela foi só para falar da carreira dela, porque já tinha batido uma bad vibe lá na Globo de ter... A Xuxa saída praticamente pelas portas dos fundos. Bateu uma bad vibe, chamaram ela e começaram a entender. Ela é a rainha, é a nossa rainha, que a gente foi embora. Não era para nada. Mas, para a Ana, seria aí. Para lembrar, inclusive, a Globo, que Dona Ana Maria Braga, mais conhecida como Ana Maria, é o que é hoje, porque teve esse papagaio feio aí na Record, porque tinha que fazer programa na Record. E era na raça que fazia lá. Entendeu? Então, eu acho que a Globo pisou na bola. Minha opinião, sei que são rivais, sei que não se curtem Globo e Record, mas tem coisas que não prescrevem. Gratidão, não é? Sabe aquela coisa de reality show, um vota no outro, agora te paguei? Eu acho que faltou ao Globo isso. Quero ouvir aqui a opinião de vocês a respeito disso. Sim, ela estava encostada na Record, porque estava no meio da pandemia. Estava todo mundo meio encostado. Mas eu acho que era uma situação especial. Não era para ir no programa do Geraldo Luiz, não era para ir no Rodrigo Faro. Era para ir num especial, num programa que faz toda a diferença na história da Dona Maria Braga. Tanto que a própria Ana toda hora cita o Note a Note na Record, quando ela trouxe a cozinheira outro dia, a Luzinete Veiga. Então, ela cita. Então, achei que faltou um pouquinho de sensibilidade da Globo. Claro que é gerar uma Uê. Óbvio que é gerar uma Uê. Segundo a Sônia Abrão, Ana Maria Braga não quis ir na homenagem. Eu tendo a não acreditar. A Ana Maria gosta desses burburinhos de internet. Ia dar um burburinho maravilhoso. Eu não acredito, não. Talvez ela não quisesse bater de frente com a Globo. Pode ser, mas eu acho que eu não acredito, não. Porque ela sempre cita o programa. Ela não tem vergonha de citar. Acho que a Globo deveria ter liberado a Ana e respeito à história da Ana também, que está atrelada à Record. Concordo. Acesse o programa. Acesse o programa.